O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, na tarde desta quarta-feira, projeto de lei de autoria do deputado Heitor Chu, do PSB, que antecipa a data base do piso mínimo regional. A data do reajuste, que era de 1º de maio, passará para 1º de março em 2011 e para 1º de janeiro em 2012. Este escalonamento foi definido por emenda coletiva de todas as bancadas e negociada com as centrais sindicais e entidades representantes dos empresários. O deputado socialista destacou que este acordo político, construído de forma conjunta, garantiu uma importante conquista aos mais de 1 milhão de trabalhadores gaúchos. Nós, gaúchos, temos a data base em 1º de maio e o salário mínimo em 1º de janeiro. Nós, gaúchos, portanto, que trabalhamos, geramos a riqueza deste Estado, estamos sempre cinco meses atrasados comparado com a política salarial do Brasil. E a antecipação disso significa que também os trabalhadores do Rio Grande do Sul terão um salário maior antes, terão um tratamento melhor e, claro, mais dinheiro no seu bolso para dar conta das suas atividades. O deputado Heitor Chu explicou ainda que a proposta igualou a data base do piso a do aumento do salário mínimo nacional. Com a aprovação do projeto, serão diminuídas as perdas salariais da classe trabalhadora gaúcha. Hoje, a primeira faixa do salário regional é de R$ 511,29, praticamente igual aos R$ 510 do mínimo nacional, diferença que já foi de 28% em 2001, ano da criação do piso no Rio Grande do Sul. Chu informou que agora iniciam os debates para a recuperação da proporcionalidade. As centrais sindicais reivindicam um aumento de 14% para 2010. Apoio de R$ 511,29, praticamente igual aos R$ 511,00.